Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveira CX E hoje irei mostrar para você como fazer recarga utilizando a sua conta Nubank De uma forma bem simples, prática e rápida, ok? Se você gosta desse vídeo, já aproveita para deixar um like bem forte aí, tá? Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Então, vem comigo! Bom pessoal, logo após abrir o seu aplicativo aí da Nubank, né? Você vai estar conferindo o seu saldo em conta, né? O saldo disponível Em seguida você vai vir aqui, ó, nesse rodapé, tá? Você vai procurar aqui a opção recarga de celular, né? Em seguida você vai dar um toque Qual o número que você quer recarregar, né? Você vai colocar o DDD aí da sua cidade juntamente com o número do telefone, ok? Em seguida você vai vir em próximo Qual a operadora? Você vai selecionar aqui a sua operadora No meu exemplo aqui, a operadora Oi Vou aqui novamente, ó, nessa setinha pra direita Escolha a forma de pagamento Conta da Nubank ou cartão de crédito Bom galera, no meu caso Vou estar utilizando aqui o limite do cartão de crédito, né? Da Nubank Você seleciona Em seguida, qual o valor da recarga, né? Você pode, você pode aí escolher um valor entre 10, tá? A, deixa eu ver aqui, pessoal Que tá disponível Entre 10 a 40 reais, né? Que é o que tá disponível aí É, pra Nubank, né? O bacana disso, pessoal É porque você pode fazer recarga É, de no mínimo 10 reais, né? Já em outros, é, aplicativos É, o menor valor é 14, né? De 14 pra cima, ok? Bom pessoal, nesse exemplo Eu vou tá colocando aqui 10 reais mesmo, né? Pra mostrar aqui pra vocês Em seguida, você vai vir em prosseguir Você está recarregando 10 reais Aí vai aparecer o número, né? O telefone, a operadora A forma de pagamento E a data, ok? Após confirmar tudo isso Você vai vir em confirmar pagamento Em seguida, você irá digitar a sua senha Né? A mesma utilizada aí nos cartões de crédito Da Nubank De 4 dígitos, ok? Recarga em andamento Aí você pode fechar aqui, ó Que já já vai tá caindo aí A sua recarga, né? Ok galera, aí já chegou, né? Você recarregou 10 reais Aqui o limite do saldo em conta, né? Do cartão de crédito É 44,95 Eu vou atualizar Agora ficou 34,95 Ok galera? Bem fácil, né? Bem simples, bem rápido Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse Espero ter te ajudado Se gostou, já deixa o like nesse vídeo Se inscreve em nosso canal E ative as notificações Pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Lembrando que toda terça e quinta A partir das 19 horas A gente tem novidade aqui No nosso canal, tá bom? Valeu, tamo juntos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo